Você no coração da cidade pelo melhor preço, edifício vivace aqui na tela do programa Interativo Imóveis. São apartamentos com dois dormitórios, sala dois ambientes, com uma sacada invejável, dois elevadores, uma ou duas vagas de garagem, simplesmente perto de tudo, perto do centro de Sorocaba, do pátio Cianê, Shopping Sorocaba, Carrefour, Santa Maria, colégios particulares e públicos, ônibus na rua, tudo muito fácil. O Minha Casa Minha Vida, mais perto do centro da cidade de Sorocaba. E eu quero te convidar a conhecer o plantão de vendas aqui no local. Rua Doutor Rubino de Oliveira, 390, na Vila Carvalho. Telefone 3411 4366. Realização Bonelli Empreendimentos. Financiamento Caixa.